Olá minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma dica excelente, se aí na sua casa, nas paredes, existe rachadura, assista esse vídeo até o fim, que hoje você vai aprender como retirá-las da sua parede. Vem comigo! Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma dica de como salvar a sua casa quando ela racha, é a coisa que mais acontece com as casas antigas, elas não tem coluna e elas racham. E aí o pedreiro vem e quer fazer outra casa, mas tem conserto. Você pode colocar um grampo, que é esse aqui, que nós estamos fazendo aqui, que é um grampo, nós vamos costurar a sua casa. Então o que acontece? Essa casa está rachando aqui, rachou aqui, rachou, rachou, está vendo? Rachado, rachado, rachou tudo. rachou tanto que caiu. Então aqui está rachado, aqui vai abrir e se deixar, cai a casa, né? Então aqui o que acontece? Nós vamos colocar aqui, vamos pegar o brintador aqui, vamos colocar um para cima, outro para baixo, vamos colocar ele aqui, chapar a massa e nunca mais racha esse aqui. Então aqui agora, esse aqui dá uma noção para você, aqui nós vamos pegar um brintador, que a gente tem uma ferramenta, mas pode ser a talha dele, o martelo. E nós vamos quebrar aqui, né? Para vocês entenderem, ele vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, falta quebrar aqui, para não prolongar o vídeo. Aqui já tem um aqui, ó. Olha como é que ele fica aqui. Ele vai ficar lá dentro. Aí você chapa a massa aqui que acabou, nunca mais a sua casa racha. Nesse lugar aqui não. Nossa casa aqui tinha muita rachadura, tinha mais de 20 rachaduras aí. Hoje você olha para casa e não tem uma rachadura, mas a parte nova aqui rachou. Estão fazendo uma costura aqui também nessa parte nova que rachou. E aí, meus amigos, vai... E aí, meus amigos, vai...